A taxa de desemprego ficou em 6% em julho deste ano. Esta é a menor taxa para o mês desde julho, desde o início da série histórica, em março de 2002. A pesquisa mensal de emprego do IBGE revelou que 1.444.000 pessoas estão à procura de emprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas. Salvador teve a maior taxa de desemprego, 9,8%. Mas pela primeira vez na série histórica, o índice ficou abaixo de 10%. São Paulo registrou 6,5%, Recife 6,3% e Rio de Janeiro 6,6%. Belo Horizonte e Porto Alegre tem taxa de desocupação de 4,7%. Julho de 2011 teve 456 mil postos de trabalho criados, a mais do que julho de 2010. Em um ano foram criados 726 mil postos de trabalho com carteira assinada e 200 mil pessoas deixaram de procurar emprego. O destaque na criação de empregos foi a área de serviços prestados à empresa, com aumento de 7,3% e 243 mil postos de trabalho. Logo em seguida vem a construção civil, com aumento de 5,5%. E aumentou o rendimento médio do trabalhador, que ficou em R$ 1.612,90. Em relação a julho do ano passado, o aumento foi de 4%. Obrigado por acompanhar.